Essa é uma história real. Numa plantação de arroz, dois fazendeiros estavam perdendo as forças e a coragem, pois já era o segundo ano que não chovia. Todos os outros fazendeiros abandonaram suas terras, porém Deus não havia permitido que eles saíssem daquele lugar. Certa manhã, um deles disse, vamos orar e buscar de Deus uma direção, e assim fizeram. No dia seguinte o mesmo convidou a orar de novo, mas o outro lhe respondeu, não, eu não vou orar, eu vou arar a terra. Como? Sem chuva? É porque enquanto eu estiver aqui, Deus não fará nada. Mas quando Deus me vê levantar, indo arar a terra, Ele vai do céu enviar chuva porque verá que eu o esperei, praticando a minha fé. E assim se cumpriu o que foi dito. Que o Espírito do Deus de poder complete em cada coração a obra que Ele começou, mas não podemos deixar de arar a terra. Faça o seu possível e deixe o impossível para Deus. Faça o seu possível e deixe o seu possível e deixe o seu possível. Faça o seu possível e deixe o seu possível. Faça o seu possível e deixe o seu possível. Faça o seu possível e deixe o seu possível. Faça o seu possível e deixe o seu possível. Faça o seu possível e deixe o seu possível. Tchau, tchau.